Eita Forrazão Eita Forrazão Eita Forrazão Eu montei meu cavalo e travo ele na espora E vou pra vaquejada buscar a minha amada O galo cantou e cantou fora de hora É sinal que amor da gente sente prazer em outros braços e chora Não quero ver isso acontecer no meu cavalo preto vou buscar você Me lembra ainda quando a gente namorava A gente se beijava montado no cavalo E no seu batom eu me lambuzava E de prazer você delirava São lembranças, são lembranças, lembranças que não se acabam São lembranças, são lembranças, lembranças que não se acabam São lembranças, são lembranças, lembranças que não se acabam São lembranças, são lembranças, lembranças que não se acabam Eita forrazão, forrazão pisada dura, meu irmão, fazendo a diferença Oferecimento de recuperadora 4 roda Meu patrão Gerrinho, o homem que deixa a roda no seu carro Alvinha, vambora Chorei, quando você me disse adeus Chorei, quando se despediu de mim Chorei, quando você me disse adeus Chorei, quando se despediu de mim Chorei desesperado, lutei pra todo lado Ai, ai, como eu tô descontrolado Não sei como é que eu fui gostar de você assim Lutei tudo de mim E você não tá nem aí Foi embora, me deixando sem razão Acabando de uma vez Com meu pobre coração Com meu coração Ai, ai, acabou de vez Assim não se faz Ai, ai, com o coração Com meu coração Ai, ai, acabou de vez Assim não se faz Ai, ai, com o coração Chorei, quando você me disse adeus Chorei, quando se despediu de mim Chorei, quando se despediu de mim Chorei, quando se despediu de mim Chorei desesperado, lutei pra todo lado Ai, ai, como eu estou descontrolado Não sei como é que eu fui gostar de você assim Lutei, me dei tudo de mim E você não tá nem aí Vou embora, vou embora Vou embora, deixando sem razão Acabando de uma vez Acabando de uma vez Ai, 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 com o coração Com meu coração Com meu coração Ai, ai, acabou de vez Assim não se faz Ai, ai, com o coração Puxou fora, meu chico Capricha aí Com a razão pisada dura Fazendo a diferença E tome shot Ainda pegadão do suminho Vai lá, bate Chegando mais sucesso É mais uma boa dele Pinto brega Tome forró, meu filho É mais uma dele Pinto brega A razão pisada dura Fazendo a diferença Tome shot Vai, bebezão Bebezão, você deixa tudo de maná Você se aposou no meu coração Agora o que eu faço Pra sair dessa paixão Você se aposou no meu coração Agora o que eu faço Pra sair dessa paixão Você me iludiu Pra mim você mentiu Você nunca me amou Você só me usou Agora vem dizer Que é só meu seu coração Você nunca me amou Você só me usou Agora vem dizer Que é só meu seu coração Essa aí não Essa aí não Invente outra Pra ganhar meu coração Essa aí não Essa aí não Invente outra Pra ganhar meu coração Essa aí não Essa aí não Invente outra Pra ganhar meu coração Essa aí não Essa aí não Invente outra Pra ganhar meu coração Você se abusou do meu coração Agora o que eu passo pra sair dessa paixão Você se abusou do meu coração Agora o que eu passo pra sair dessa paixão Você me iludiu, pra mim você mentiu Você nunca me amou, você só me usou E agora vem dizer que é só meu seu coração Você nunca me amou, você só me usou E agora vem dizer que é só meu seu coração Essa aí não, essa aí não Invente outra pra ganhar meu coração Essa aí não, essa aí não Invente outra pra ganhar meu coração Essa aí não, essa aí não Inventi outra pra ganhar meu coração Essa aí não, essa aí não Inventi outra pra ganhar meu coração Eita meu forrazão, chufalo de sanfoneiro Vamos no oferecimento de recuperadora 4 roda Meu patrão Gerrinho Agora esqueça Não pense mais em mim Foi você quem quis assim Pois eu já te esqueci O chufalo de sanfoneiro Eita forrazão Forrazão pisada dura, meu irmão Pisada aqui é diferente Tá sendo a diferença, arrumando Zero noventa e dois, noventa e dois, quarenta e cinco, sessenta e cinquenta e três Vamos nós Foi você quem me deixou Pensando em outro amor Querendo se dar bem Mas eu já sei que você se arrependeu Fala que ainda me ame que o seu grande amor sou eu Foi você quem me iludiu Abusou e me traiu Me deixou na solidão Não venha você agora revirando essa história que feriu meu coração Não venha você agora revirando essa história que feriu meu coração Agora esqueça Não pense mais em mim Foi você quem quis assim Pois eu já te esqueci Agora esqueça Não pense mais em mim Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Pois eu já te esqueci Capricha aí Vamos nós Eita forrozão Forrozão pisada dura fazendo a diferença É mais uma dele Música do Pinto Brega Foi você quem me deixou Foi você quem me deixou Pensando em outro amor Querendo se dar bem Mas eu já sei que você se arrependeu Fala que ainda me ame que o seu grande amor sou eu Foi você quem me iludiu Abusou e me traiu Me deixou na solidão Não venha você agora revirando essa história que feriu meu coração Não venha você agora revirando essa história que feriu meu coração Agora esqueça Não pense mais em mim Foi você quem quis assim Pois eu já te esqueci Agora esqueça Não pense mais em mim Foi você quem quis assim Pois eu já te esqueci Puxa o fone meu chico Eita forrozão pisada dura Fazendo a diferença Eita só ligar 092 92 45 60 53 Ô forró pé de serra de qualidade Vambora Música Eita forrozão Capricha aí no soprano O rosão pisada dura fazendo a diferença Mais uma composição dele Pinto brega Bonitão O carregue dos olhos azuis Vambora Vambora Agora teu rumo mudou E os meus planos se desmarondou Por causa de você que não me deu valor E jogou fora aquele nosso amor Agora teu rumo mudou E os meus planos se desmarondou Por causa de você que não me deu valor E jogou fora aquele nosso amor Você não pensou em nós Você só Batatou Agora vem dizer que não fui mais que uma loucura E se arrepende E jura Agora vem dizer que não fui mais que uma loucura E se arrepende E jura Capricha aí meu chico Eita forrozão 092 92 45 65 3 É o telefone do sucesso Só ligar O rosão pisada dura Vai bebezão Vamos balançar meu filho As bichinhas se rebolando Capricha aí Vambora Agora teu rumo mudou E os meus planos se desmarondou Por causa de você que não me deu valor E jogou fora aquele nosso amor Agora teu rumo mudou E os meus planos se desmarondou Por causa de você que não me deu valor E jogou fora aquele nosso amor Você não pensou em nós Você só me maltratou Agora vem dizer que não fui mais que uma loucura E se arrepende E jura Agora vem dizer que não fui mais que uma loucura E se arrepende E jura Agora vem dizer que não fui mais que uma loucura E se arrepende E jura Agora vem dizer que não fui mais que uma loucura E se arrepende E jura Eita, forrazão pisada dura, meu irmão, fazendo a diferença Olha mais um sucesso, posição dele, Pinto Brega Capricha aí, sofaneiro 092, 92, 45, 60, 53, chama aí, vambora Você brincou demais com o meu coração Você me iludiu, só pra depois me deixar na mão Agora fala por aí, não tá nem aí Veja o que fala, veja o que faz, eu ainda quero ver você voltar atrás Ora o jogo virou, pois o nosso amor já ficou pra trás Me lembro que você me fez, esqueça de uma vez, eu não te quero mais Eu não te quero mais, eu não te quero mais Agora o jogo virou, eu que não te quero mais Agora o jogo virou, eu que não te quero mais Eu não te quero mais Agora o jogo virou, eu que não te quero mais Eita, minha bichinha, eu não te quero mais Vambora É mais um amor, forrazão Forrazão pisada dura, meu irmão, fazendo a diferença Pra dançar na garradinha, aquele choteado sem pé de céu Vambora, vambora Você brincou demais com o meu coração Você me iludiu, só pra depois me deixar na mão Agora fala por aí, não tá nem aí Veja o que fala, veja o que faz, eu ainda quero ver você voltar atrás Ora o jogo virou, pois o nosso amor já ficou pra trás Me lembro que você me fez, esqueça de uma vez, eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora o jogo virou, eu que não te quero mais Puxa o fone, meu chico E tome forró Rosão Pizarra da Dura De Manaus pra todo o Brasil Chegando mais um é boa aí Ele Pinto Brega Puxa o fone, seu foneiro Rosão Pizarra da Dura Fazendo a diferença Oferecimento de recuperadora 4 roda Meu patrão Gerrinho Segura aí a pisada, meu irmão Daqui a pouquinho tamo chegando com cadete, hein, viu? Recuperar, vambora! Ainda quero ver você daquele jeito Doitinha pra entrar no meu cadete Ainda quero ver você daquele jeito Doitinha pra andar no meu cadete Olha que ainda quero ver Olha você daquele jeito Doitinha pra entrar no meu cadete Ainda quero ver você daquele jeito Doitinha pra andar no meu cadete O meu cadete é envenenado O meu cadete é implementado O meu cadete tem tração nas quatro rodas Do jeito que a mulherada gosta O meu cadete é envenenado O meu cadete é implementado O meu cadete tem tração nas quatro rodas Do jeito que a mulherada gosta O meu cadete é envenenado A mulherada gosta O meu cadete é envenenado 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 Só um doidinha pra andar no meu cadete O chufado e o sofaneiro A pisada no acelerador Vamos chegar daqui a pouquinho Esse é o meu cadete turbinado Com a razão pisada dura Mais uma dele Composição do Pinto Brega O chufado e o sofaneiro Capricha aí Vamos nós Olha que ainda eu quero ver você daquele jeito Doidinha pra entrar no meu cadete Doidinha pra entrar no meu cadete O meu cadete é envenenado O meu cadete é inclementado O meu cadete tem tração nas quatro rodas Do jeito que a mulherada gosta O meu cadete é envenenado O meu cadete é inclementado O meu cadete tem tração nas quatro rodas Do jeito que a mulherada gosta O meu cadete, a mulherada gosta O meu cadete, a mulherada gosta Até são doidinha pra entrar no meu cadete O meu cadente, a mulherada gosta O meu cadente, a mulherada gosta O meu cadente, a mulherada gosta São doidinhas pra andar no meu cadente O meu cadente, a mulherada gosta Você zombou de mim, você zombou sim Agora vem dizer que se apaixonou por mim Você zombou de mim, você zombou sim Você zombou sim, zombou sim Você zombou de mim, você zombou sim Agora vem dizer que se apaixonou por mim Você que era tal, gostoso e sensual Só anda, vá de carro, cheiro real E agora, veja como é Só anda, vá de carro, agora só anda bem E agora, veja como é Só anda, vá de carro, agora só anda bem Você zombou de mim, você zombou sim Você zombou sim, zombou sim Agora vem dizer que se apaixonou por mim Eita porra, eu sou pisada dura Fazendo a diferença 092, 92, 45, 65, 3 É o telefone do sucesso Liga aí, vambora, vambora, vambora Vamo nós Você zombou de mim, você zombou sim Zombou sim, zombou sim Ah, você zombou de mim, vocês zombou sim Agora vem dizer que se apaixonou por mim Vocês zombou de mim, vocês zombou sim Zombou sim, zombou sim Ah, você zombou de mim, vocês zombou sim Agora vem dizer que se apaixonou por mim Você que era tal, gostoso e sensual Só anda, vá de carro, cheiro real E agora, deixa como é Só anda, vá de carro, agora só anda bem E agora, deixa como é Só anda, vá de carro, agora só anda bem Você zombou de mim, você zombou sim Zombou sim, zombou sim Agora vem dizer que se apaixonou por mim Você zombou de mim, você zombou sim Zombou sim, zombou sim Agora lá, você zombou de mim, você zombou sim Agora vem dizer que se apaixonou por mim Puxou o pole, mexe Eita, forrozão Rosão pisada dura fazendo a diferença Toma e chora E dá chora Chegando mais uma boa Composição dele, Vitor Brega Se você não me quiser Aí você vai ver, aí você vai ver Vai ver o que vai acontecer Mas se você não me quiser Aí você vai ver, aí você vai ver Vai ver o que vai acontecer Vou lhe botar uma macumba Pra ninguém lhe querer Se não encontrar Um alguém pra botar na sua vida Sua vida é só quem bota é eu Sua vida é só quem bota é eu Sua vida é só quem bota é eu E você tem que entender que só quem bota é eu Sua vida é só quem bota é eu Sua vida é só quem bota é eu Sua vida é só quem bota é eu E você tem que entender que só quem bota é eu Eita, forrozão pisada dura Fazendo a diferença 092-9245-653 Telefone de sucesso Se você não me quiser Aí você vai ver, aí você vai ver Vai ver o que vai acontecer Mas se você não me quiser Aí você vai ver, aí você vai ver Vai ver o que vai acontecer Vou lhe botar uma macumba Pra ninguém lhe querer Se não encontrar Um alguém pra botar na sua vida Sua vida é só quem bota é eu Sua vida é só quem bota é eu Sua vida é só quem bota é eu E você tem que entender que só quem bota é eu Caprichei meu sofaneiro Ô minha filha, você tem que entender uma coisa Na sua vida só pode botar eu, viu? Eita forrozão pisadadura fazendo a diferença E toma um shot, olha mais uma boa chegando aí, vambora Vambora O chufone meu gaieteiro rei doida, rocha aí Arrasou pisadadura fazendo a diferença Falando de amor Às vezes eu fico imaginando ver você chegar Me cobrindo de beijo comigo pra cama Mas quando eu penso nisso, o meu coração faz um rebuliço Ele reclama e chora Ele quer ter você comigo agora Chora, chora O velho coração abandonado, ele reclama e chora Chora, chora O velho coração apaixonado, ele reclama e chora Chora, chora O velho coração abandonado, ele reclama e chora Chora, chora O velho coração apaixonado, ele reclama e chora As vezes eu fico imaginando, e vejo você chegando Me cubro de beijo, como empurra a cama Mas quando eu penso nisso, o meu coração me faz um reguliço Ele reclama e chora Ele quer ter você comigo agora Chora, chora Com o velho coração uma patanada Ele reclama e chora Com o velho coração uma patanada Ele reclama e chora Chora, chora Com o velho coração uma patanada Ele reclama e chora Chora, chora Um velho coração apaixonado Ele reclama e chora Eita forrazão, pisada dura Falando de amor, é mais uma composição dele Pito Brega 092 92, 45, 60, 53 Vamos nós Cé forrazão, pisada dura, meu irmão Fazendo a diferença 91, 00, 75, 28 Operadora 92 Ah, se você votar pra mim, eu duvido Nem me tirar desse castigo, eu duvido Eu te quero mesmo assim Esqueço tudo que aprontou comigo Ah, se você votar pra mim, eu duvido Nem me tirar desse castigo, eu duvido Eu te quero mesmo assim Esqueço tudo que aprontou comigo Passado é passado Eu te quero do meu lado E para sempre eu quero ter você comigo Passado é passado Eu te quero do meu lado E para sempre eu quero ter você comigo Assim você votar pra mim, eu duvido Vem me tirar desse castigo, eu duvido Eu te quero mesmo assim Eu te quero mesmo assim Esqueço tudo que aprontou comigo Se você votar pra mim, eu duvido Vem me tirar desse castigo, eu duvido Eu te quero mesmo assim Eu te quero mesmo assim Eu te quero mesmo assim Eita, meu forrasão apaixonado Essa pisada dura, meu irmão Capricha aí Mais uma canção dele, Pinto Brega 092-9100-7528 Fale com o homem Olha mais uma aí, vambora Faz um pisada dura, meu irmão Fazendo a diferença Vambora Ô cachaça, vou Essa cachaça tá no copo, tira gosto Eu já pedi É de galinha, tá e pira Do jeito que eu sempre quis Essa cachaça tá no copo, tira gosto Eu já pedi É de galinha, tá e pira Do jeito que eu sempre quis É de galinha, tá e pira Do jeito que eu sempre quis A cachaça boa desce Toda hora eu peço bis Toda hora eu peço bis Ô cachaça boa Ô cachaça boa Quanto mais eu bebo Mais dá vontade de beber Ô cachaça boa Ô cachaça boa Quanto mais eu bebo Mais dá vontade de beber Ô cachaça boa Ô cachaça boa Quanto mais eu bebo Mais dá vontade de beber Ô cachaça boa Ô cachaça boa Quanto mais eu bebo Ô cachaça boa Deixa de ser boa, meu irmão Essa cachaça tá no copo, tira gosto, eu já pedi É de galinha caipira, do jeito que eu sempre quis Mas a cachaça tá no copo, tira gosto, eu já pedi É de galinha caipira, do jeito que eu sempre quis Uma cachaça boa desce, toda hora o pé subiu Uma cachaça boa desce, toda hora o pé subiu Ô cachaça boa, ô cachaça boa, quanto mais eu bebo dá vontade de beber Ô cachaça boa, ô cachaça boa, quanto mais eu bebo dá vontade de beber Eu disse, ô cachaça boa, ô cachaça boa Quanto mais eu bebo, mais dá vontade de beber Ô cachaça boa, ô cachaça boa Quanto mais eu bebo, mais dá vontade de beber Ô bicha boa, quanto mais eu bebo, mais eu peço, mais eu quero Tu deixa de ser boa, amizé Nós vamos pisar da dura fazendo a diferença Olá, amizé